Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Ah... Puxa, realmente é muito maior do que parece na foto. Ah, vamos lá, Mitsuri, você chegou até aqui. Não tem mais como voltar atrás. É só encontrar sua sala que vai dar tudo certo. Ah, um ar, um ar. Ai, meu Deus, esse lugar é enorme. Se eu não encontrar essa sala logo, eu vou me trazar para o meu primeiro dia. Ah? Talvez ele saiba onde fica. Ah, com licença. Sim? Eu sou Mitsuri Hamagi, eu sou nova nessa escola e estou procurando minha sala. Ah, mas digamos que eu estou meio... Perdida? Sim, podes me dizer onde fica a sala 1A? Bom, ainda bem que veio até mim. Sou Tenya Lida, representante da sala 1A, e eu já estava ciente da sua chegada, pois então, seja muito bem-vinda ao A. Muito obrigada, Tenya. Venha comigo. Aizawa Sensei? Aconteceu alguma coisa, Lida? Ela chegou. Ah, mas que ótimo. Turma, hoje temos uma nova aluna. Um pouco atrasada, sim, mas ela está aqui. Por favor, mande ela entrar. Ah, meu Deus, esconda a gente. Olá, eu sou Mitsuri Hamagi, tenho 16 anos, e rei bem, espero fazer boas amizades aqui. Agora se apresentem-se, turma. Eu sou Izuku Midoriya, muito prazer. Katsuki Bakugou. Shoto Todoroki. Ei, Jiro Kirishima. Ujaku Araraka, seja bem-vinda. E eu sou Mineta Minoru, gatinha. Ai, meu Deus, quantas pessoas, quantos nomes. Ei, Hajime. Ah, sim, Chisuyu. Qual é essa individualidade, Kiru? Ah, é verdade, eu esqueci de contar. Bem, resumidamente, minha individualidade é atração e repulsão. Consigo atrair e retirar quase qualquer coisa. Tanto em minha direção, tanto na direção que eu quiser. Que irado! Pode demonstrar pra gente, por favor? Ah, eu, eu adoraria, mas eu não quero fazer bagunça. Ah. Tá tudo bem com você, Hajime? Parece nervosa. Ah, sabe o que é? É que eu não me sinto à vontade perto de muita gente, principalmente perto de gente nova. Ah, que isso. Você pode ficar tranquila. A galera daqui é da hora. Quer dizer... Menos o Bakugo. Ah, cala a boca, seu duraceu de terceira! Ah, se você diz... Muito bem, agora vamos todos pro pátio. Hã? Eu peço que você vista isso. Professor Aizawa, a gente já não veio aqui no primeiro dia de aula? Isso mesmo, mas nós estamos aqui para ver e avaliar a individualidade da Hajime. E pra vocês treinarem ao ar livre. Hajime! Eu adorei a roupa. Senhor? Sabe nos dizer a que distância você consegue arremessar uma bola? Bem, eu não sei. Dez, quinze metros, por aí. Ah, muito bem. Então vamos ver o seu... Você não pode sair desse círculo. Ah, uau. Até que 154 Ela chegou perto da pontuação do Bakugou e do Midori Cara, isso é muito incrível Eu nunca pensei que eu ia conseguir arremessar daquele jeito Pelo visto, os treinos do papai valeram mesmo a pena Ei, você, novata Ah, oi Katsuki Bakugou, correto? Isso mesmo Ah, por acaso eu posso te chamar de Suki? Pode me chamar do que quiser Eu não tô nem aí Ah, ok Ah, mas então, estás precisando de alguma coisa? Eu só vim aqui pra te avisar uma coisa Entendeu? Eu vou me tornar o número um e não quero ninguém no meu caminho Já não basta o Deku Ah, eu não entendi É, você chegou perto do meu arremesso E outra Se você tentar competir comigo Saiba que eu não vou deixar barato Vem cá, qual é desse garoto? Ei, não me toca! Não se preocupa, Suki Eu não pretendo ser melhor ou pior que ninguém daqui Eu apenas quero ser uma boa heroína E eu prometo que eu não vou atrapalhar o seu sonho Muito pelo contrário Eu espero que você consiga Por que ela começou a falar essas coisas, de repente? E por que ela tocou no meu... Ei, Abdi Vem, nós vamos te matar a escola Bem, melhor eu ir Te vejo outra hora Ei, me espera aí, eu já tô indo Essa garota é esquisita Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí Alô? Oi filha Oi mãe, tudo bem? Tudo e você? Eu tô ótima Certeza E voltou e voltou Mas E se o problema Muito obrigada Vem cá Eu não tô Tá E aí Tá E aí Tá Tá E aí E aí E aí E aí E aí Afinal E aí 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 Eu fiz algo de errado. Não, Branquela, o problema não é você. É só que, durante esse tempo, eu tava resolvendo uns assuntos com o Deku e com o All Might. Vocês se desentenderam? Nós lutamos, mas não foi nada sério, era só uma luta decisiva. E você aprendeu alguma coisa, pelo menos? Aprendi que, não importa o quanto eu ou a minha individualidade seja forte, eu tenho mais jeito de vilão do que de herói. Olha, Suki, eu sei que a sua vida não tem nada a ver comigo, mas... Eu acho que você é assim desde que adquiriu sua individualidade. Uma individualidade de explosão de fato é muito poderosa, você teve sorte. Mas ainda assim, você decidiu impor uma certa superioridade no seu poder. Se superestimando e colocando os outros pra baixo. Mesmo que isso te faça parecer um cara arrogante e egoísta. E olha, tudo bem se sentir assim, Suki. E eu garanto a você que mesmo que o seu temperamento seja problemático ao ponto de chamar atenção de vilões, você está no caminho certo para se tornar um grande herói, Bakugo. E eu sei que você vai chegar lá. Como sabe dessas coisas? Como sabe tanto sobre mim? Por que você tenta se aproximar de mim se tudo que eu faço é me afastar? Por que você não me odeia? Não fale essas coisas como se me conhecesse. E não me abrace achando que eu vou me sentir melhor, porque eu não vou. Quer saber por que eu estava te evitando? Eu te respondo. Eu não quero você perto de mim. Eu não quero te machucar, tá bom? Eu sonhei em ser o herói número um desde que eu era pirralho. E no caminho... Eu tratei o Deku como lixo. Ano após ano, por ele não ter uma individualidade. E olha só pra ele agora. Ele é igual ao Almighty. Então, por favor, não tente me animar. Para de ser tão legal comigo e aceita que eu não te quero perto de mim. Você foi a única pessoa que nunca me julgou pelo meu jeito de ser. Então, por favor... Me deixe em paz. O que foi? Por que você está me olhando assim? Escuta, Suki. Quase ninguém sabe disso, mas... Eu tenho uma segunda individualidade herdada da minha mãe. É manipulação mental. Ela é psicóloga e ajuda muito ela. Mas, de qualquer forma... Eu consigo acessar informações sobre a pessoa apenas tocando nela e chegando ao cérebro. Eu uso isso quando tento conhecer alguém. Assim, eu não preciso passar dias ou semanas só tentando saber o que ela gosta. Mas, de todos os outros, você foi o que mais me chamou a atenção. Você sempre passa a impressão de ser um rapaz confiante e durão. Mas você se sente mal e acha que mesmo com seus esforços e medidas que você toma... Você ainda é fraco. Pior que ela não está errada. E eu não estou mesmo. Ela leu a minha mente? Olha, eu sei que tentar ser ou parecer forte o tempo todo e meio que ser passado pra trás no final... É meio frustrante e pode até doer, cara. Ainda mais levando em conta que você foi encorajado pelas expectativas que outras pessoas tinham sobre a sua individualidade quando criança. Mas está tudo bem, você tem que continuar assim. Então pensa amadurecer mais um pouquinho. E é por isso que eu quero ser sua amiga, Bakugo. Eu quero te ajudar a ser esse herói sem que você precise se abaixar de ninguém. Entendeu? Esse tempo todo eu estava tentando manter distância de todos. Achei que assim eu poderia focar no meu objetivo. Mas desde o dia em que te conheci... Sei lá... Me senti tão próximo de você. Ai, que fofo, Zuki! Fofo é sua cara! É, quer dizer... Agora vem, levanta. E pensar que mesmo eu sendo como eu sou, eu teria alguém como você. Eu não mereço. O que foi que você disse, Zuki? Eu não mereço você. Não me merece? Takugo, você está aqui fora. Que tipo de cara pede a própria fé? Eu não queria ter interrompido nada, não. Foi mal. Oh, Kirishima! Você não... Você não está interrompendo nada. Só estamos conversando. Certo... Mas enfim, está na hora de abrir os seus presentes, cara. E é bom vocês saírem desse frio aqui, viu? Tá, já já a gente entra. Tá, mas vem logo, tá? Ou o Kaminari vai mentir, seu saco. Então fala que eu vou explodir a cara dele fora. Beleza, mas não prometo nada, não. Bem, então acho melhor a gente ir. Valeu pela conversa. Te devo uma. Ai, ele me agradeceu. Eu sabia que ele tinha fofura por trás desse estresse. Gente, ele chegou. Ok, vamos ver logo o que vocês têm pra mim. O seu vai ser o último, Deku! Vem cá, tu primeiro, Duracell! Mano, calma aí. Pra gente foi caro. E aí, sobrou alguém? O que você tem aí, Branquela? Parabéns, campeão! Eu chamo de Deku Antistress. Eu peguei um bonequinho já pronto e pus os detalhes. Bom, eu achei que assim você não precisaria descontar sua raiva no Mi. É, pode se acalmar com algo assim que tem o rosto dele, sabe? Nada pessoal, Midoriya. Não, tá tudo bem. Se isso puder ajudar o Kachan de algum jeito, eu fico feliz. Cara, o melhor presente de todos. Eu deslacrou muito agora, Natsune. É, mas e aí, Bakugo? Você gosta? Tão olhando o quê? Nada não, Bakugo! Bom dia, novo dia! Bom dia! Bom dia, pessoal! É a gente? Midoriya! Lida? Hagakure! É, na verdade, Hagi... Se você ouviu isso, deixa pra lá. Eu quase nunca sei onde você tá mesmo. Um bilhete? Mas, se ele, eu e o pessoal demos saídinha com o professor Aizal. E quando você e o Bakugo ficaram vendo saída até tarde, deixa eu vos resumindo. Voltamos de tarde. Assinado a caminada. Por favor, não deixe o Bakugo explodir a casa. Eu e o Suu que estamos sozinhos pelo resto do dia? Vamos acordando, seu preguiçoso! Cara... Como é que ele consegue ser tão fofo enquanto dorme? E aí, Suu que? Suu que? Que foi, caramba? Bom dia, porra do dia! Que que... Posso saber por que veio me acordar tão cedo? É, são quase nove horas da manhã. Já é fim de semana? É, sim. Então pra mim é cedo! Olha, pra começar o seu dia, eu tenho que dizer o seguinte. Eu encontrei um bilhete do Kaminari na geladeira. E resumidamente, a galera inteira foi fazer compras e resolver algumas coisas com o senhor Aizawa. E eles provavelmente só vão voltar no fim do dia. Então somos só nós dois pelo resto do dia? Exatamente, isso não é legal. Sim... Agora sai do meu quarto. Ah... Eu espero que o Bakubu goste do café da manhã. E eu sei como ele ama comida apimentada. Vão embora seus ermes imudos, sumam! É... É... Suki... Tá tudo bem aí? Claro que sim, ô! Cê tá escovando os dentes! É... Sério? Parecia que você tava acabando com alguém. E eu tô mesmo! Os germes da minha boca! É... Eu já devia saber... Bom, eu preparei um enrolado de frango com ovos pra gente, vai querer? Eu nunca pedi pra você fazer algo pra mim... Mas valeu de qualquer forma... O seu tem molho picante! É... Você é mesmo o anjinho, sabia? É... É... Põe uma camisa primeiro! Ô porcaria! Oi! Por que não colocou pimenta do reino no meu? Não é, mas eu coloquei o molho mais forte que tinha. Só não coloquei muito pra não desentregar a tua língua. Tá dizendo que eu não aguento um pouquinho de pimenta, é? Pouquinho? Você esqueceu de quando você tá com pimenta num abendu Kirishima? O coitado ficou vermelho mais que o cabelo dele! Ah, saudades daquele dia. Normal, ele tem problema mesmo. É, você tá legal? Misericórdia! É, então... Quer fazer o que agora? Relaxar no sofá e... Quem sabe assistir um filme. Eu posso escolher o filme? Não. Por favor, Suque. Dá, contanto que seja bom. Não acredito que você me for só ver um filme de criança. Olha, esse filme também tem coisas que só quem é velho entende, tá? Então sossega! Ah! Depois dessa, eu nunca mais te chamo pra ver nada. Sai de cima de mim! Essa branquinha, ela me paga. Ei, Matt! Olha isso aqui! Olhar o quê? Uma barata? É sério isso? Você não tem medo de barata? Tá achando que eu sou igual as outras meninas? Porcaria! Olha, e só pra você saber, não faz nenhum sentido ter medo de um bicho que é mil vezes menor que você. Ou mais que seja asqueroso. O que foi? Filha do mar! O que é isso, Suque? Achei largada na porta da cabeça redonda. Ai, deixa eu ver o que é! Ai, que bonito! É o uniforme de líder e de torcida que as meninas usaram no festival de esportes. Ah, eu lembro de quando eu assisti. Espera aí, eu já volto. Uou, tu não vai vestir isso não, né? Ai, só espera, Suque! Voltei, Suque! Suque! Oi, você me chamou? Hello, hello! Voltei! Ela vestiu mesmo! E aí, ficou bom, Suque? Você tá... Você tá... Você tá... Suque, a gente já conversou sobre isso. Vai se culpar por aquele dia de novo? Não, é, só que... Ah, deixa pra lá. Bakugo. Kirishima. Vai, põe no VivaVoz. Fala, Kirishima. E aí, meu maninho! Como é que você tá? Oi, Kiri! Oi, Matt. Como é que vocês estão? Tá, a gente também. E você? Pô, eu tô ótimo. Mas diz aí, Bakugo. Como é que é ficar sozinho com uma garota? Muito melhor do que se ficássemos só eu e você. Pô. Suque! Ok, ok. Mas enfim. Eu vim avisar pra vocês que a gente vai demorar um pouquinho mais pra voltar, tá? Porque o professor Zawa foi resolver umas coisas com a senhora Midnight. E as meninas foram torrar o dinheiro no shopping. Sério? Mas e você e os meninos? Ah, tamo aqui comprando umas besteiras. E pode ficar tranquilo que o líder tá de olho nos... Uou, que irado! Acelera aí, sério! Não, por favor, para! Acelera aí, Midoriya! Tchau! Ei, sem correr do mercado! O que que tá acontecendo aí? Calma aí, Katsuki. Tá tudo bem aí, Kirishima? Ah, tá sim. São só os rapazes torturando o Midoriya. Peraí, torturando o Midoriya? Caramba, Midoriya! Maus aí, eu ligo depois, tá bom? Sério, tira o Midoriya daí! Tá. Sabe, eu não sou de falar isso em voz alta. Mas eu me sinto feliz perto dela. Ela sempre faz o meu dia e sempre me acalma. E é tão quente. Acho que eu gosto dela. Ah, quem eu tô enganando? Eu amo a minha individualidade! Vou pegar sorvete direto do bote. Que gostoso! O que que é isso? Você de novo? Ah, então é assim que você quer brincar, né? Então tá! Eu brinco com você, baratinha! É tão bom relaxar num sofazinho, lendo ou mexendo no celular. Tudo fica tão mais tranquilo e quietinho e... Tranquilo e quietinho? Cadê o maco? Sabia que aquele papo que vocês sobrevivem a explosões era conversa. Katsuki Bakugo! Inacreditável uma coisa dessa! Eu te deixo sozinho 10 minutos e você explode a cozinha! Bakugo! Eu tava matando barata! Você por acaso nunca ouviu falar de insecticida? Ai meu bem, me desculpa! Eu vou ignorar esse seu deboche! Não me olha com essa cara azeda! Matsuri, eu já terminei de limpar! Ok, eu também já tô acabando aqui! Me desculpa! Pelo que? Por você ter explodido a cozinha? Por eu te chatear! Suki, você não tem que se desculpar! Mas por favor, só não faz isso de novo! Senão vai ser prejuízo pra mim, pra você e pra todo mundo! Ei Branquela, vem cá! É, isso aí era pra ser o que mesmo? Uns rangos que a fone de ouvido e a rã fizeram! E por que lembrou deles só agora? Elas disseram que não era pra comer! Mas como elas não estão aqui, azar delas! Será que isso tá bom? Vamos ver, né? Aí quando eu ganhei a aposta Eu mandei o Kaminari descarregar o cérebro dele na frente de todo mundo no shopping Meu Deus! Ah, você não tem dó do coitado não, Suki? Ah, tenho pouco Ah, só você mesmo, Katsuki Ei Suki, lembra de quando a gente assistiu aquele filme de terror aqui no seu quarto? Sim, e lembro que você dormiu enquanto eu assistia Ah, a culpa não é minha se você escolher um filme chato Você é tão fofo quando faz essa cara de doguinho carente Eu não sou um cachorro Não, mas você seria um ótimo palmeiranha Você é insuportável Miguel, a gente chegou Ah, Bakugou, a gente já chegou Aí gente, sei que o Tachan tudo meio quieto Não Ajime, Bakugou, cadê vocês? Será que eles saíram? Ah, gente Será que eles estão no quarto? Ai, Kaminari Laga é de ser malicioso O Teco Ah, Uraraca, me desculpa Eu tava falando sozinho de novo Ah, eu percebi Ah, então Eu comprei alguns taiyaks na volta E eu queria saber se você Sim, e eu como junto com você Só não fala pro Kaminari Anda, eu tô esperando Retira o que disse Me coloca primeiro no chão Que mané botar no chão o quê? Você fala uma coisa dessas na minha cara e acha que tá certa Meu querido, eu tô certa Numa idora é melhor que você em várias coisas Autocontrole é um exemplo Ora sua Sua o quê? Wanda, fala logo na minha cara Oi, gente O que que é? Vamos parar, por favor Tchau, tchau 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 Tchau